Olá, eu sou professor de pós-graduação, meu nome é Vitor Pinho, eu ensino gestão do conhecimento e nesse vídeo aqui eu vou trazer um modelo muito interessante para modelar o seu planejamento estratégico pessoal. Eu confesso que eu já fiz isso e adorei esse método. Quem me conhece sabe que eu não sou lá muito fã das técnicas de coaching e o Tony Robbins, ele é um coach, né? Mas eu confesso que essa metodologia aqui desenvolvida pelo Tony Robbins ficou muito bem feita e todas as etapas têm validação científica, eu te garanto isso, tá? Todas essas etapas aqui estão cobertas por experiências da ciência que confirmaram a eficácia. Então para você aproveitar o melhor desse vídeo, eu aconselho que você pegue um caderno e um lápis ou uma caneta para que você vá fazendo essas etapas porque tudo precisa de escrita, você vai precisar escrever, certo? Então aqui vai ser um vídeo bem legal, um exercício muito gostoso de fazer e que com certeza você vai gostar bastante e o principal vai dar resultado na sua vida com certeza, tá bom? Então vamos lá para a primeira etapa que você precisa fazer. Olha só, a primeira coisa que você precisa fazer é listar seus objetivos sem nenhum tipo de trava na sua mente. Ou seja, o que vier na sua mente, os seus desejos mais profundos, você deve colocar no papel. Você não deve permitir que a sua mente te limite, que você fale, ah, internamente uma voz, você não vai conseguir. Por que que isso é importante? Isso significa que esses objetivos estão vindo do seu subconsciente, são desejos sinceros que você tem. Então você tem que listar aqui coisas que você quer comprar, status que você queira adquirir, reconhecimento, realizações. Se você quiser escrever um livro, se você quiser lançar um curso, se você quiser lançar o seu próprio podcast, se você quiser ingressar numa nova carreira, todos esses objetivos, uma casa que você queira comprar, um carro confortável que você queira comprar, tudo isso deve entrar na sua lista. Deixa a sua mente correr, não permita que nenhuma voz, uma voz da sua família, uma voz dos seus amigos, uma voz da sociedade que vá limitar os seus objetivos, não escute nada, nem ninguém. Escute apenas agora o seu interior que vem lá do subconsciente. Essa é a primeira etapa e ela é muito importante que seja seguida dessa maneira. A segunda etapa que você vai fazer, o ideal é que você pause o vídeo agora, que você faça esse exercício, ou então se você quiser assistir o vídeo inteiro e depois voltar, também pode ser, tá certo? Mas a segunda etapa que você vai fazer é, a partir do momento que você já listou todos os seus objetivos, agora você vai fazer o seguinte exercício, você vai escrever quando você gostaria de atingir esses objetivos, quando seria possível atingir esses objetivos. E olha só o que você precisa fazer aqui nessa etapa. Escreva isso quando você fala, olha, esses objetivos aqui, é possível que eu alcance eles em 5 anos, em 10 anos, em 1 ano, em 6 meses. E aqui é importante que você note para o seguinte, se você tiver escrito somente objetivos de curto prazo, significa que está faltando um pouco mais de visão de longo prazo para você, de pensamento estratégico. Por outro lado, se você tiver escrito objetivos somente de longo prazo, você vai precisar escrever outros objetivos de mais curto prazo, porque são eles que vão sustentar a sua caminhada mais longa, tá certo? Então faz essa revisão logo agora, antes de passar para o terceiro passo. O terceiro passo é que agora que você traçou todos esses objetivos, e que você escreveu objetivos, inclusive de curto prazo, né, ou seja, que vão caber ainda para serem realizados esse ano, quer dizer, se você não estiver assistindo em dezembro, né, mas se você estiver assistindo esse vídeo no início do ano, você vai listar as quatro metas mais importantes para você realizar esse ano. Apenas quatro metas. Isso vai fazer com que você tenha foco. Isso vai fazer com que você concentre as suas energias em poucas ações, que você não se perca fazendo muitas coisas ao mesmo tempo. Inclusive, quem já deu essa orientação foi o Warren Buffett. O Warren Buffett, ele sempre fala que foca em apenas quatro metas de uma vez. Então essa é uma dica importante que você selecione apenas as quatro principais metas que você deseja alcançar ainda esse ano. O passo quatro, agora você vai ter que verificar se as suas metas estão bem elaboradas. Você vai verificar se as suas metas são específicas. Se você não foi muito abrangente, ah, eu quero ganhar mais dinheiro, bem, isso não é específico. Ah, eu quero mudar de carreira, isso não é específico. Você tem que ser específico nas suas metas. Você tem que dizer exatamente para qual carreira você quer mudar, né, você tem que dizer qual é o tipo, quantas páginas o seu livro tem que ter, né, qual é, até quando você quer lançar esse livro. Então as suas metas precisam estar específicas. Outra coisa muito importante, preste atenção nisso aqui. As suas metas precisam ser saudáveis. Isso significa que as metas precisam ser boas, tanto para você, quanto para as pessoas ao seu redor, no médio e no longo prazo, assim como no curto prazo também. Metas saudáveis, metas que você possa sustentar. O quinto passo, agora você vai listar todos os recursos que você já tem à sua disposição hoje. Você vai listar todas as suas habilidades, todos os seus contatos, todas as ferramentas que você já domina. Você vai listar todas as experiências que você já acumulou até aqui. Se você tem recursos financeiros que podem ser empregados na realização desses seus objetivos, você vai listar principalmente as suas competências, aquilo que você faz bem, quais são as suas qualidades, aquilo que você manda bem de verdade. Eu tenho um vídeo aqui que eu até falo como descobrir quais são as suas qualidades. Vou deixar todos esses links aqui na descrição para você assistir esse vídeo, que vai te ajudar nisso também. Mas por hora, escreve aí no seu caderno o que é que você faz bem. Quais são os seus recursos, as ferramentas, sua lista de contatos. Agora, a sexta etapa, agora você vai focalizar nos momentos em que você fez bom uso desses recursos. Essas habilidades que você listou, que você disse, que você sabe que faz bem. Imagina aí, lembra dos momentos em que você foi muito bem. Por exemplo, se você tem a habilidade de oratória, lembra aí dos momentos em que você falou bem em público, que o público te aplaudiu. Lembra dos momentos em que você foi elogiado ou, principalmente, dos momentos em que você sentiu orgulho de si mesmo. Você fala, pô, eu fiz um bom trabalho. Modéstia à parte, mas eu fiz um bom trabalho. E por que isso é importante? Quando você focaliza nesses momentos. Porque isso te dá confiança. Essa é uma técnica chamada de técnica de visualização. Inclusive, essa técnica é utilizada pelo Exército dos Estados Unidos. É a técnica de visualização das suas potencialidades. Isso vai melhorar a sua autoestima. Isso vai te dar mais confiança. E você vai conseguir focar melhor nas suas habilidades. A sétima etapa agora é visualizar o tipo de pessoa que você precisa ser para alcançar esses seus objetivos. Essas quatro metas que você definiu. Isso aqui significa quais são as atitudes que você precisa ter. Significa que você precisa ser uma pessoa organizada. Significa que você precisa ser uma pessoa desinibida. Uma pessoa comunicativa. Uma pessoa que esteja persistente. O que é que você precisa ser? Quais são as atitudes que você precisa ter? Isso aqui, inclusive, está alinhado com a teoria da gestão de competências que eu ensino, é a disciplina que eu ensino na pós-graduação, que é a teoria do chá, né? Que as suas competências são seus conhecimentos, as suas habilidades e as suas atitudes. Sendo que o mais importante são as atitudes. Você tem que ser uma pessoa estudiosa? Você tem que ser uma pessoa mais reflexiva? Uma pessoa organizada? Uma pessoa detalhista? Que tipo de atitude você precisa ter? Uma pessoa de iniciativa? Uma pessoa que executa as coisas? Finalmente aqui, né? Claro, ainda tem mais passos. São 12 passos, mas nós ainda estamos no passo 8. Mas esse passo 8, ele é muito importante. Você precisa agora escrever quais são as suas limitações atuais. O que é que impede de você atingir as suas metas atualmente? Isso aqui é muito importante, porque, em primeiro lugar, isso vai te trazer para a realidade. É muito importante que você tenha uma visão realista. E você, a partir do momento que você visualiza as suas limitações, é a partir daí que você vai poder superá-las. É a partir daí que você vai poder traçar estratégias para superar as suas limitações. E eu vou te dizer uma coisa aqui, ó. Toda estratégia parte da consciência das suas limitações. Quem tem muitos recursos sobrando e não tem limitação nenhuma, praticamente não precisa de estratégia. Mas quanto mais limitações você tenha, mais pensamento estratégico você vai precisar. E a boa notícia é que, geralmente, com criatividade, a gente consegue superar essas limitações. Mas aqui também é importante você pensar nas suas limitações pessoais. Será que você é uma pessoa que pensa muito e não executa? Será que você é uma pessoa que foca e faz muita coisa ao mesmo tempo? Ou melhor, que você não foca e faz muita coisa ao mesmo tempo? Então escreve todas essas limitações, porque você vai precisar trabalhar em cima delas com criatividade e com estratégia. A nona etapa é que agora você precisa fazer um esboço bastante flexível de um plano para cada uma dessas quatro metas que você selecionou. Veja que eu estou falando de um plano flexível. Não é um plano rígido. É apenas alguns passos que você entende que são necessários para você alcançar essa meta. Não é tentar prever como as coisas vão acontecer. Eu já falei sobre isso aqui várias vezes no meu canal. Então, se você quiser aprender mais sobre estratégia, entra na playlist que eu falo aqui sobre estratégia. E logo no primeiro vídeo eu falo sobre isso. Que não adianta fazer planos fixos. Os planos precisam ser flexíveis. E aqui o mais importante, o mais importante dessa atividade, presta atenção aqui, é você estabelecer qual vai ser o seu primeiro passo. O seu primeiro dia para alcançar essas metas. O que é que você vai fazer nesse primeiro dia? Você tem que ter, inclusive, já alguma atividade que você possa fazer hoje. Nem que seja entrar no Google para fazer uma pesquisa. Nem que seja ligar para alguém para fazer um convite. Nem que seja começar a esboçar um design de algo, de um produto, de um site, de uma página, de um livro. Começar a listar os tópicos do seu livro. Eu não sei quais são as suas metas. Mas você tem que estabelecer um plano flexível e que inclua algo que você possa fazer ainda hoje. A etapa número 10 é que você deve se aproximar de pessoas que já venceram antes de você. Que já percorreram esse caminho. E você deve avaliar as pegadas dessas pessoas. Mas principalmente as características dessas pessoas. Quais são as qualidades delas que você consegue enxergar hoje? E que com certeza contribuíram para que elas alcançassem o sucesso que elas alcançaram. O melhor é que essas pessoas sejam pessoas da sua família. Que sejam pessoas próximas a você. Porque você pode inclusive conversar com essas pessoas. Mas se por um acaso for uma pessoa famosa, por exemplo. Você pode imaginar um conselho que essa pessoa te daria. Faz esse exercício. Fecha os olhos. Imagina um conselho que essa pessoa te daria. E aí você vai escrever no seu caderno esse conselho. Certo? Se você for pensar em uma pessoa próxima. Ou que você tem acesso a essa pessoa. Vai lá e conversa com essa pessoa. Porque isso vai ser importante. Para te mostrar. Para você ter uma terceira. Para você conseguir ver de fora. Uma terceira visão. Para você conseguir ver de cima a situação. E isso é uma visão estratégica. A décima primeira etapa. É que você vai agora visualizar o seu dia ideal. O dia ideal para você começar a realizar as suas coisas. Para vai ser o dia que você mais vai avançar em direção às suas metas. O que é que você vai fazer? Aqui mais uma vez a técnica de visualização. Essa técnica, mais uma vez eu repito. É uma técnica utilizada pelo exército dos Estados Unidos. Aliás, por vários militares espalhados ao redor do mundo. E quem utilizava muito essa técnica era o Michael Phelps. Antes de entrar na piscina, ele visualizava como seria a prova ideal. Isso aqui é muito importante. Essa técnica já está comprovada que funciona. Tem pesquisas científicas que já demonstraram isso. E tudo que você precisa fazer é apenas visualizar o seu dia ideal. Você acordando. Você ligando para as pessoas. Você fazendo alguma atividade. Um design. Você escrevendo alguma coisa. Você idealizando alguma coisa. Mas principalmente você agindo. Você fazendo. Você indo em algum lugar. Pegando o seu carro. Pegando transporte. Qualquer coisa que seja. Você tem que visualizar tudo até chegar no final do dia. Agora, toma cuidado para você não idealizar a reação das pessoas. Você tem que visualizar apenas aquilo que depende de você. A etapa número 12 agora é você visualizar o seu local de trabalho ideal. O seu local de trabalho ideal é onde você pode visualizar, inclusive, algo até que esteja totalmente fora do seu alcance. Mas o importante também é que você pense em como construir um local para você trabalhar. Aqui no meu canal, inclusive, eu tenho um vídeo que eu mostro o meu home office. E eu falo lá o quanto é importante para mim ter um local adequado para eu trabalhar. Porque aqui é onde eu faço as minhas metas acontecerem. Então, é muito importante fazer esse exercício. Vou deixar o link aqui nos comentários também para você ver esse vídeo. Para você ver como eu organizei o meu home office. E o melhor de tudo, gastando pouco. Então, visualiza como é que é o seu local de trabalho ideal. Já pensa depois outras pessoas que você gostaria que se juntassem a você para trabalhar nesse projeto. Para trabalhar nesse mesmo local com você. Ok? Então, se você não fez o exercício, se você assistiu o vídeo inteiro sem fazer esse exercício, eu te dou um conselho. Volta ao vídeo, vai anotando as coisas, vai pausando e faz tudo. Porque vale muito a pena. E como eu já disse a você, tudo aqui tem comprovação científica. Deixa qualquer dúvida que você tiver nos comentários para a gente bater um papo sobre isso aqui. E também não esquece de deixar o seu like. Porque isso aqui realmente me deixa muito feliz quando você demonstra que você gostou do trabalho que eu estou trazendo aqui no meu canal. Tá bom? Fico por aqui e deixo um grande abraço para você.